Voltamos a apresentar De volta com o último bloco do nosso programa A gente já passou a informação Não é nada de esporte ao motor Mas vocês sabem que eu gosto de carnaval E eu tenho que falar No instante que a gente está gravando o programa Eu recebo a informação De que morreu o intérprete Davi do Pandeiro Ex-imperatriz Ex-viradouro Mocidade Santa Cruz E tantas escolas por aí Polêmico, controverso Mas dizem Tem um coração gigante O carnaval está de luto E eu fiquei triste com a notícia Então que ele descansa em paz Ele deixou a marca no carnaval Manda abraço pessoal Tem bastante abraço Para a gente mandar De uma vez só para todo mundo Manda abraço para o Fabiano Farah Que é do mundo do futebol Mas dá a maior força para o Bandeirada Farah, valeu, obrigado sempre Eric, já vou passar para você Manda abraço Já vai Não, manda É um abraço Barra pedido Barra encomenda Não tem o dinheiro não Já vou avisando Não, não, não É o seguinte O nosso amigo Rodrigo Matar Está para lançar em breve Já mostrou a foto da capa Eu já falei que eu quero A minha cópia autografada O que acontece? Ele vai lançar o livro A Saldosas Pequenas Que conta a história de mais de 40 equipes Da Fórmula 1 Do lado fundo do grid E o mais sensacional é que a capa É quase uma estilização da Minardi Quase não é inspirada na Minardi É, ainda tem Cara, eu adorava ler Os negócios que ele colocava Das Saldosas Pequenas Eu quero ver Aliás, o que me faz lembrar Que eu tenho que desenterrar o livro Que eu só li dois capítulos E não consegui parar para ler Ou desgraça Detalhe, isso é que o presente Foi dado para o menino Eric Em 2016 Nem me lembre disso Só que compensa Eu saio de casa Vai entrar no Google O maior tempo para se ler um livro Né Ok, Eric Além da Janais Você vai mandar mais abraços? Por enquanto, só isso Carlos Além da bruxa do 52 também, né Tua vez, Carlos Bom Bom, Silvana Alice É mais do que especial Sempre Vai ser assim sempre Aquele beijo E abraço mais especial Essa semana Eu tenho duas pessoas também Da família Que fazem aniversário Primeiramente O patriarca da família Santos Seu Carlos Meu avô Pai da minha mãe Que completa na segunda-feira 90 anos E cheio de saúde O véinho Se eu chegar nessa idade Vou ficar feliz Para a Dedéu E no dia 21 No dia seguinte O aniversário da irmã Deixe que vos fala Dona Vivian Também completando seus 35 Mana, te amo Beijo Saudades sempre Beijo para você Meu cunhado Seu Murilo Pericão da Massa E Jorginho E Dom Meu sobrinho E a todos que nos ouvem É como sempre Mais uma vez Aquele muito obrigado Pelo apoio E um forte abraço É isso aí, pessoal Oi Rodrigo Posso dar uma atualização Que saiu No final da semana passada Lá para o sábado Domingo Sobre o Zanard Pode Boa Deve Deve, né Que aliás Saiu aqui a notícia De que os médicos Começaram a reduzir A sedação do coma Ele está incomoduzido Ele está incomoduzido Ela tem quase um mês já do acidente Está melhorando É um avanço É um avanço Desculpa Eu vou aguardar Que ele saia inteira Rapidinho Antes dos momentos Tem que passar sobre a enquete Que está na Essa enquete foi feita No perfil da Rádio Show do Esporte Logo logo teremos outras Inclusive para o pessoal Da Esportes Net Teremos a enquete Para o pessoal Só da Esportes Net Eu perguntei lá Se na opinião de vocês O Matias Binotto Chefe da Ferrari Se ele vai ser mantido No cargo para 2021 85% acham que não Que ele não vai Ser mantido na equipe Que ele deve ser demitido 15% acham Que ele vai ser mantido Que a culpa do carro ruim Não é só dele Até o Sal Capeta Comentou que acha É um pouco dos dois Mas a gente perguntou Se ele vai ser mantido ou não Não se é ruim Se não é A gente faz a brincadeira Nas enquetes Mas é se vai ou não vai Então 85% acham Que ele roda No fim desse ano A aguardar Vamos para os momentos Então pessoal Momentos clássicos As histórias inesquecíveis No Esporte ao Motor Eric Von Draxler Hoje segunda-feira Dia da gravação Do nosso programa Para você da Rádio Show do Esporte Já não é mais a data Para você da Esportes Net Também não é a data É o dia do amigo Né Eric E o tema lógico é esse Eu até falo No momento Quando eu estava Numa época mais memes Eu estava falando Que era o dia internacional Da hipocrisia Que você fala Ah E aí no seguinte Você esquece que ele existe E como a gente está falando De amizade Estou falando de amizade Eu resolvi Puxar um pouco Pela trollagem A gente vai mencionar Aqui casos De personagens Da história Do Esporte ao Motor Que Em algum momento Em algum momento Se odiaram Do fim da alma E viraram Amicíssimos E também Vamos tentar Puxar o inverso Da história Porque a gente vai falar De amizade Não faz Me desfazendo É o próximo visual É Mas Dana-se Isso aqui Já virou uma zoeira Então vamos usar um pouquinho Até porque Começamos Claro Com a imagem Que eu escolhi Para ilustrar No No grupo do WhatsApp Lá do Bandeirada Lá do Grupo do Elenco Uma foto Que tem Uma foto Recente Do Nelson Piquet Com o Eliseu Salazar Os dois fingindo Que estão se pegando De porrada Para quem não lembra O Piquet Sentou o cacete No Salazar Porque o Salazar Meio que tirou ele Da corrida Lá na Alemanha 82 Né E salvo E diz a lenda Que ele salvou A BMW De um vexame De ter o motor Estourado No gasto Na Alemanha E tipo assim Depois do incidente E tal Os caras hoje Se Né Que fala São amissíssimos Hoje em dia Inclusive eles Entre aspas Viraram amigos Por causa Da confissão Eles ficaram um tempão Sem se falar Até que a BMW Confessou Falou Pô Volta a conversar Com ele Que ele salvou A gente De um vexame Naquele dia O motor Ia quebrar Em casa Ele salvou Aí o Piquet Pegou o telefone E ligou pro Salazar E bateu o papo Mas o próprio Piquet Também tem outro Caso De Inime a amizade Que O próprio Piquet Também tem um caso Desse Com quem Com quem Com o Mansell Apesar Mas o Mansell E o Piquet Viraram amigos Eu não sei Se eles viraram amigos Não Assim Se viraram amigos Eu não sei Mas a relação Dos dois Hoje em dia Tem se mostrado Interessante Até Lado bom Na história Porque Tem Vídeos Assim Propaganda Que eles fizeram Recente Da Ford O Carlos deve Lembrar disso Eles fizeram Uma propaganda Lá E tipo Lógico Rolou muita Trollagem Para os dois E tal Mas Dava Então Estou fingindo Muito bem Mas dava Entender Que os dois Estão Relativamente Boas Mas ali Foi trollagem Porque o Piquet Fez de tudo Para o Mansell Participar Da propaganda Só que aí Depois Ele falou Beleza Eu aceito Aí ele assinou O contrário E falou assim Vou receber Quatro vezes Mais que você Você viu O nível De trollagem Sim É Então Pode se encaixar Nessa lista Né Nessa lista Tem o caso De amigos Também Que viraram inimigos Não Esse Peraí Guarda Para depois Guarda Para depois Peraí Eu quero falar Primeiro do CNN do Prost Talvez a mais clássica Os dois já estavam Batendo o maior papo Como Se fossem Velhos Companheiros De Paddock Tá Não deu tempo De virar a amizade Que o Senna Morreu antes Mas Muito provavelmente Os dois estariam juntos Fazendo alguma coisa Depois Muito provavelmente Quando o Prost Fez a equipe Né Sei lá Nossa Coitado Sim O Senna Mataria ele Antes O Diniz Aguentou Numa boa E caiu Fora O Senna Já mataria De vez Aí voltaria Inimizade Bom Tem mais algum De inimigos Que viraram amigos Assim Inimigos Inimigo É uma coisa Muito pesada Mas vai Piloto Que você Gente que você Olhava Sabia que você Lava torto No paddock Depois Depois viraram Depois viraram Amigo Né É Eu só lembro Dessas É Agora o contrário Tem bastante Né O contrário É o que O Recente Inclusive Né Sim O primeiro Que eu lembrei É Não Que o 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 Eu lembro Quando foi O primeiro Pódio Deles juntos O primeiro Pódio Deles juntos O O O Hamilton Na McLaren O Rosberg Na Williams Ele começou E teve Acho que foi Na Na Austrália O Rosberg Logo de cara Já meteu Um pódio Acho que foi o Hamilton O Hamilton Venceu a corrida E o Rosberg Tirou Segundo Terceiro 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 Foi 2008 Foi 2008 Foi 2008 Tipo Eles Assim Eles cresceram Praticamente juntos No kart Né E Quando os dois Se esbarraram No pódio Era uma alegria Incontida dos dois Uma alegria Incontida Tipo Melhor Tipo assim Os dois estão realizando Sonhos de infância Aí Quase isso Até a hora Que os dois Se juntaram Se juntaram Na Mercedes Né Sim Não Nem tanto a hora Que se juntou Na Mercedes A hora que a Mercedes Passou a ser A equipe A ser batida Aí você olhou Pro lado Falou Opa Eu tenho que ganhar Do meu companheiro De equipe E aí O Rosberg Por dois anos Aguentou quieto No terceiro ano Resolveu Partir pra cima E aí O Hamilton Não gostou E aí Virou inimizade Pois é A ponto E sem contato Não Eu vou lá A ponto do Hamilton Não querer dar entrevista Numa das provas Que ele ganhou Porque o entrevistador Era o Rosberg Pra que isso Né Rancoroso ele Não Imagina Imagina Não Imagina E tem também Aquele caso De começo De amizade Que depois Virou uma inimizade Ferrada Né Vamos ver se é Uma das que eu tô Pensando em falar CNPq Oi CNPq Mas eles nunca Se bicaram Né Nunca chegaram No início Bicou Sim Bicaram no início Não A rivalidade Era mais pessoal De fora Não Eu digo assim O CNPq Nunca foram amicíssimos Nunca foram Não É caso de gente Amiga Que virou inimigo É Vai Ou no mínimo Ou no mínimo Tinha uma relação Harmoniosa Ia falar isso Villeneuve e Pironi Se os dois Estivessem vivos hoje Eles não se falariam É Curiosamente Os filhos Os gêmeos Do Pironi Chamam DJ Gires Né Sim Exatamente Os dois eram É aquela parte Tinha amizade Até o Gatinho do Samarino Que foi um troço Meio Memes ali É Tenso Alonso e Hamilton Tanto que o Pironi Falou Que eu não falo mais Com esse cara Pois é Não falou E não falou mesmo Alonso e Hamilton Dava pra citar Também assim Não foram tão inimigos Era rivalidade mesmo De equipe Não ficaram tão amigos É Calma Calma Não Não gospe no microfone Carlos Tá Perdão Mas sim Jones e Roit Outro que eu lembrei Também Tinha uma relação Harmoniosa Irã inimigos E não se fala Até hoje E não vão se falar Nunca mais Principalmente Depois do É que tal Enterrarmos o passado Só se for no seu rabo É sério isso Sim Muito sério Mãe do céu Muito sério Agora É engraçado Foi a última vez Na vida Que o Roitman Ouviu a voz Do Jones Pessoalmente Malandro Essa história Eu não conhecia Sim Pode procurar Qualquer canto Que você Eu tô tentando Lembrar alguma Da Indy Pessoal A gente só falou Fórmula 1 Eu tô tentando Lembrar O Rossi Com o Mark Marques Começaram Eram de Eram de Bom Sim Eram muito de Boa Ficaram muito De ruim Hoje São indiferentes É Assim Mas assim O O O O Rossi Era meio que Uma inspiração Pro Marx Até Sempre Foi No começo Na carreira Não O O Marx Era da empresa Do Rossi Da VR46 Sim Né Ai ai A gente lembrou Dessa também Agora Lembrei de outro Lembrei de outro Lembrei de outro Assim Que não Que era daquele Caso De um 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 Moita Mas que viraram Inimigos mortais Também Um não suporta O outro O que seria? O Barros E o Bailes Nossa Verdade O Barros Falou isso Aqui no 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 programa Mesmo Em tom de brincadeira Mas a coisa Entre os dois É séria Eu ia brincar Falando Rossi e Biagi Mas não Eles não se gostavam Antes Não se gostavam Nas pistas E não se gostam Agora Então Esquece Então não mudou Continua a mesma coisa Ai ai Acho que é isso Gente Ah na indie Não tem como Eu ia falar Eu ia zoar Falando do bordé Com o Tracy Mas não Maldade Hein O Tracy Todo mundo odiava ele Sim Principalmente o Chris Seu futebol Ele é o Tick Rick Dos monopostos americanos Ninguém gosta dele Vamos encerrar o Bloco Bloco não O quadro Vamos começar o quadro O quadro Porque faltam 10 minutos Para a gente acabar o programa A gente tem nota doidado Para dar Então eu vou começar Com a nota 0 O pior do fim de semana É hora Da nota 0 É hora Da nota 0 Vou começar com o Carlos Primeiro deixa eu ver se a voz do Carlos está chegando Carlos está me ouvindo? Estou Estou te ouvindo Beleza Para quem vai o troféu pânico da semana? Troféu pânico? Eu ia falar troféu Eduardo Siqueira Qual troféu? Eduardo Siqueira É Eu ia falar troféu Eu ia falar troféu desembargador Entendeu? Mas aí é muita maldade com desembargadores Que são Que são totalmente contrários A atitude desse imbecil Que Que envergonha A cidade de Santos Santos aparecendo Para o mundo todo De uma forma lamentável E digo lamentável Porque ele não é o único A cidade está repleta de gente Igual ele Mas é que o pânico fez pior com o Mário Júnior Convida o cara para fazer uma entrevista E fica xingando o cara na entrevista inteira Bom, o pânico já perdeu Qualquer resquício de Momento Momento Eu esqueci o nome Eu esqueci o nome do Rapaz lá Do programa lá Que o Coringa participa Né? Lá no filme Eu esqueci o nome do cara Momento esse Exatamente Né? A de fé Que bom que está no isolamento Porque se fosse um cara Meio surtado igual o Coringa Eu já puxava uma peça E ainda tinha um cartucho na teste Do Lazarento lá No vídeo Não subiu Leva porrada em todo mundo Carlos, vou começar contigo O Zero Tá Bom Esporte ao motor Zero para Valentino Rossi E High Hot Airway Pelos desempenhos pífios Tétricos É, tétricos Pífios Como você tem a desejar Aí dá pra juntar Juntar junto Martin E Kimi High Informa a quadrifesta A quadrifesta A quadrifesta Ghostbusters Bem assim Exatamente São quatro Foram caçar fantasma Só pode Foram fazer qualquer coisa Menos correr Que bizarro Qualquer caca dessas Menos correr Exatamente Mais alguma Do Zero Do Zero Por enquanto Depois vai ter Vai ter muito mais ainda Eric Vamos lá então Além do O quarteto O quarteto fantástico Do sumiço Pelo amor de Deus E claro O meu lindo E fofíssimo Dentro do Sport Motor O meu lindo E fofíssimo Zero Para A Escolheria Ferrari Não Não Você não vai Vai Enquanto não fizer O mínimo Que se esperava De uma Ferrari Esse ano É Zero Toda semana Tá certo Lembra no boteco Lembra você Trançador de Ferrari Não pode Amigo Olha só Isso é uma coisa Até o Rodrigo Que o teu xarau O teu xarau Rodrigo Matar Meio que as vezes Não Meio que não Pesca isso Quando ele As vezes Acho que ele Acho que ele acha Que eu defendo o Flamengo Não Eu não defendo Muito pelo contrário Eu sou o primeiro Que xinga Quando começa A fazer Quando começa A fazer caquinha Exatamente E o Zero Para rir Foi O Zero Para rir Da ignorância Ele ia O momento O que que ela O print é eterno Pode apagar O print é eterno Que o pessoal Começa Está sendo notícia Agora Da vacina Para o covid Que está começando A tomar forma Tomara Aí começa O pessoal falando Tudo 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 que votou No 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 Seu Jair Essa vacina É para que haja Um incentivo Ao aborto Com a cura Pela vacina Haverá necessidade De mais e mais abortos Bando de monstros Aí o cara responde Já pensou? Vacina chinesa Para combater o vírus chinês Que era a partir de bebês abortados Tem que ficar pior? Aí o outro responde Tem sim A vacina do Bill Gates Cheia de chip Tudo pode piorar Cara Então Rodrigo Sabe aquela A farra Que o Raikkonen Foi Curtir? Esses caras Deviam estar Deviam estar Lá Nessa farra Aí E Entornaram Com tudo Entornaram Com gosto Sabe Fólico As minhas notas Vão ficar Igual O de vocês O quarteto O quarteto Desfantástico Foi a coisa mais Bisonha Desse fim de semana Meu Deus do céu Nunca imaginei Que eu fosse Mas eu vou pra outro Oi? Não eu vou pra Dentro do esporte motor É Não tem que falar Tem que falar Zero pra dotado Ah Zero pra dotado Ah Você conseguiu pontuar Ele só pontuou Porque teve gente Que abandonou na frente dele Um monte de gente Ele não passou quase ninguém Achei ele passou um piloto E outra coisa Você não tá entendendo Você não tá entendendo Quer dizer Eu ia falar uma bobagem agora Porque assim Eu ia falar que A ronda A ronda de fábrica Ia sair zerada Mas aí que tá Mas não ia sair Porque o Marques Ia chegar em segundo Sim Ou em primeiro Eu ia falar bosta aqui Mas Cara Pior Pior Merda Que a ronda Fez na vida Foi botar o dotado No time E já tirou Ah É por isso E já tirou E a bomba Como ele já tirou Já não tá mais na equipe Ah então eu vou correr Na base do dado É vamos ver né Tá aí ó Contratos podem ser rasgados A qualquer momento Bom meu JR Não pode ser outro Max Verstappen Não Ryan Hunter Ray Também Não mas o Verstappen Porque o Verstappen Ainda conseguiu Converter isso Num P2 Graças a equipe Não a ele né Ele tem que Ele tem que pegar A premiação Da prova E dar pros mecânicos Porque Pagar em Heineken Pra galera Exatamente Heineken Muito sobre Verstappen Gente Bater na volta De ida Pro grid É dose O Hunter Ray Também Na saída Do box Ele acelera E pof No muro de dentro Também foi osso E não é Num circuito misto Que só tem Aquela saídinha Não É num oval Ai ai O Ryan Hunter Ray Isso é burro Cara Que loucura Mas teve pior Também O O O O O Algaier Na Xfinity Perdeu a vitória Certa Porque cruzou A linha Antes Da saída Do box Que josta Vocês chegaram A ver isso Eu acabei Não acompanhando Mas fala sério Você é burro Procurem 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 RK Felizmente A gente pode Falar do reto Do VK E do caneta Felizmente Que eles saíram Inteiros Do acidente Com certeza Felizmente Vamos pro 10 Então gente Bora Faltam 5 minutos Pro fim do programa Acho que a gente consegue É aqueles ouvintes Preciso fazer mais exercício Chega essa hora Faltando pouco Pro fim do programa Começa a doer tudo Tô na era do condor Nossa Vé Eric Foi Oi Rapidinho A gente pode dar o nome Do troféu Do nota 10 Troféu Front Row Pode Eu ia falar também Eu também Na prova Do All Star Ah não Não Tudo bem Não sei Você sabe o que aconteceu Depois ou não 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 é por isso Deixa eu Passar Para os ouvintes O seguinte Põe isso Como um 10 Que geralmente A gente sempre Renomeia o troféu Com algo fora Do esporte a motor Ah tá Entendeu Entendeu Mas dá esse 10 Eu quero escutar a história Porque eu não sei Do que se trata Eu ia dar O 10 Eu ia dar como Troféu Ema Ah tá Não contente Bicar uma vez Ela bicou duas Ódio tinha Só faltou veneno Lógico Infelizmente veneno Só na busca Da Marina Lima Carlos continua Eu falo troféu Front Row Porque Na quarta-feira No All Star Race O Michael McDow Acabou tirando A chance do Terrell Wallace Participar da prova Que se ele não Classificasse Como vencedor De um dos Steam Ele seria Pelo voto popular Só que Como ele saiu Da prova O carro Ficou totalmente destruído Ele pegou O para-choque Aqui da frente E deixou na frente Do caminhão Da Front Row Sabe o que a Front Row Fez com isso? Hã? Leiloou E todo o dinheiro Foi pra uma campanha Beneficiente Sensacional, né? Como você recebeu Um limão Do tipo Tome isso aí Seu Fela Você transformar Num suco De limão suíço Assim, ó Só Na limonada Mais deliciosa Da faixa da terra Tem gente que sabe Angariar Simpatia E aumento De caráter Com coisinhas Mínimas Ô Carlos Só um Só uma E só pra complementar Nem como A última esperança Do Boba Wallace Era que ele fosse Como o mais votado Só que pelo voto popular Não foi ele, não Não Só que ele Mas o porquê? Porque como ele foi Como o carro dele bateu E não tinha chance De reconstruir Todo mundo começou A votar no Boyer Entendeu? Por isso Mas até o início Da prova O Wallace Tava disparado Ele ia levar fácil O prêmio Uma pena Que não conseguiu levar Sim Além desse Mais algum 10 É, ô Carlos? 10 pro Ari Calmirola Por conseguir terminar A prova De Dessa semana Da XP Quer dizer Da Terminar a prova De um oval Sem freio Desde o início Terminar um oval Sem freio É dose Quer dizer Terminar não, né? Ele terminou Começando Sem freio Sim Ele correu Sem freio Praticamente Foi bizarro Realmente É, merece O melhor estilo Como dizem As cariocas Bom de sem freio Bom de sem freio Só que no bom sentido Eric Oi Não, oi não Você Vamos lá Então É, cara Eu acho que é assim Quando você tem uma equipe Que consegue Em três etapas Em três etapas É Obter 91% de aproveitamento Já é Absurdo Já é um Não Eu queria Eu quero só Eu vou aproveitar Nesse mesmo tempo aqui E vou tirar uma pequena dúvida Quanto a isso Fazer um meme Fazer um meme Para o Eric Saudade de 2002 Né, minha filha É Cara Acho que nem a Ferrari Fez isso Mas eu queria E outra coisa também Não, a Ferrari não A Mercedes A Mercedes Se bobear Se continuar Essa palhaçada A Mercedes Vai fazer um negócio Vai quebrar um recorde Que Nunca se imaginou Que fosse ser quebrada um dia Mas de repente consegue O recorde da McLaren Sim, a McLaren São 15 de 16 A Mercedes Pode ganhar Todas no ano Seria um bagulho Absurdo Exatamente É Vou falar em McLaren Meu 10 é pra McLaren Claro Principalmente pela foto Do Lando Norris Ah, eles fizeram propaganda Já confirmaram que não O Lando Ajuda a cambada Toda mesma Como eu disse no início Na Vamos Lá O Minha Equipe dá orgulho E na Indy Tá indo muito bem Obrigado Sem o Henrique Bouliet Pra bullinar nada Tá ótimo Não sei como é que seria Se o Ron Dennis Tivesse passado Pela fase ronda Na boa Não sei o que seria E posso falar uma coisa 10 pra Penske também Porque nesse final de semana Ela correu 9 provas Dessas 9 Ela ganhou 4 Mas eu dou 10 Só pro Simão Pagenou Repito Ele largou em último E ganhou a corrida Não interessa Tá na história Pegar lá Classificação Pagenou Como conglomerado Oi Eu tô dando 10 pra Penske Como conglomerado Cara No fim de semana Você corre 9 provas De categorias diferentes Você vencei 4 Tá bom Bom Ano passado A Penske ganhou quase tudo O que disputou Só faltou o título da NASA Fala Eric Só pra você entender Uma coisa aqui Quando a McLaren Fechou As 3 primeiras etapas Da McLaren A McLaren Marcou É 33 pontos Em 3 corridos E o que dava 73% de aproveitamento Sim A minha equipe dá orgulho Eu ainda tenho que dar Já estou A produção vai matar a gente Tem que correr voando Eu ainda tenho que dar 10 para o Mark Marques Ah ele caiu Não interessa Ele controlou A moto na brita Na primeira escapada De uma forma absurda E ele ia ganhar a corrida Tendo parado em 16º É gênio É gênio Se o ombro deixar Ele ganha O Octa Esse ano Octa não Hepta Está perdendo uma conta Já Oi Está perdendo uma conta Já Não é Hepta O Octa Ele já é contando Tudo que é categoria Porque a MotoGP Conta tudo Védez Alguém quer Colocar algum Com o Pablo Montoya E Oliver Jarvis Em Sebring Grande disputa Realmente Eric Tem alguma Não 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 Tá Eu tenho uma Então A ultrapassagem dupla Que o Enzo Fittipaldi fez Na segunda prova Da Fórmula 3 Que valeram Os dois pontos Que ele ganhou Na corrida Ele meteu por fora E passou Os dois Toma E na Hungria Rapaz Na Hungria Ótimo isso Sensacional Bora Bora Alguém tem alguma Coisa mais pra falar Vambora então Ainda dá tempo De mais algum Destaque final De vocês O Rodrigo Se o Marcos For compensando Ele vai pra nove Tá Contando com as Inferiores Ele vai pra nove Sim Ele já é igual O Rossi Pelo amor de Deus É Vivemos a era Rossi Vivemos a era Marx É E eu ainda peguei Um pedacinho Da era Estados Unidos Nossa Né Quando só americano Ganhava Aquela bagaça Eu também Eu peguei o O Schwartz A época do Kevin Schwartz Lawson Lawson Spencer Mamola Não é muito velho Mas Lawson Spencer E Haney Aí Schwartz Thor E o resto É história E o resto É história Carlos Até semana que vem Até semana que vem A vocês que nos ouvem Obrigado Fiquem em casa E até mais Erick Até semana que vem Até semana que vem Todos vocês Se cuidem E E seja o que Deus quiser Abraço pra vocês dois Abraço pra você Querido ouvinte Semana que vem A gente tá de volta Com mais um Bandeirada Então Grande abraço A todos Tchau Bandeirada Bandeirada